Boa galera, bem vindos a mais um vídeo. Pessoal, hoje a gente vai falar de Fightcade, é uma estação de emulação aí para PC, onde vocês vão conseguir rodar aí jogos do Master System, Mega Drive, do Coleco, Game Gear, do Arcade, pessoal. A gente vai ter aí uma central arcade aí no PC. Pessoal, é super simples, vocês vão entrar aí nesse link que está na descrição, vão clicar aqui em registro, criar o nome de usuário, colocar a senha, colocar o e-mail, logo em seguida vão fazer o download aqui para o sistema operacional que vocês estão usando, vão instalar aí o programa. Os ROMs galera, vocês encontram aí na internet, eu não posso colocar os links aí, porque é contra as políticas do YouTube, beleza? Pessoal, depois de instalado, a gente vai clicar aqui no executável, a gente vai logar aqui com a nossa senha e o nosso login e vai abrir aqui galera. A gente vai ter todos esses jogos aqui, que a gente instalou, tá? Os que estão apagados aqui, a gente não tem. Aqui do lado esquerdo pessoal, seriam os jogos no meio, a tela de chat e aqui do lado direito, os usuários. Então tem vários jogos aqui, o mais bacana de tudo é que dá para jogar online e é de graça, cara. Super Puzzle Fight 2 Turbo, não tem ninguém jogando, é um jogo da hora esse aqui. Vamos ver aqui o Alpha 2, tem um pessoal aqui jogando Street Fighter Alpha 2, uma galera aqui do Brasil. Pessoal, compartilha o vídeo aí galera, compartilha aí para a gente poder bombar essas salas aqui do Fightcade, para a gente marcar aí uma partidinha de Street Fighter, de Metal Slug, imagina o Metal Slug aí, cara, multiplayer com seus amigos. Você na sua casa, jogando com os seus amigos, cara, deve ser muito da hora. Antigamente a gente não tinha aí o modo multiplayer, né, desses jogos da arcade aí, da antiga, pessoal aí da antiga que curte. Bom pessoal, a gente vai dar dois cliques aqui, ó, em cima de alguém aqui, a gente teve um problema, que a gente não tem essa ROM galera, ó, tá vendo? ROM não encontrada. Então a gente não consegue executar. Vamos para outro jogo aqui. Vamos entrar aqui no Alpha 3, vamos dar uma conferida aqui. Deixa eu escolher algum player aqui, a gente vai chamar para o desafio. Chamar aqui, ó, você vai dar dois cliques e automaticamente... Lá na tela dele vai aparecer uma mensagem dizendo que a gente chamou ele para um desafio e ele aceitou. Pessoal, aqui embaixo, agora vai abrir o jogo, ó. Tá, a gente vai escolher aí o nosso personagem, a gente vai de Ryu. Tem que ter uma conexão bacana aí com a internet, porque senão vai dar lag e o jogo vai começar a travar. Bom, a gente tá de Ryu, ele tá de Sakura, tá certo que a gente vai apanhar. Mas vamos tentar aí não perder tão feio. Uh, essa pegou, hein. É, galera, o pessoal aqui é viciadão, velho. É difícil ganhar dessa galera aí, mas a gente vai treinar aí. Ô, louco, meteu o combo. Aqui a gente aperta o T, ó, aí vai falar com o mano que tá jogando. Galera, eu vou sair fora aqui, sem chance, senão eu vou dar retorno pra não perder outra ficha. Nem jogo isso, imagina se jogasse. Vou falar aqui pra ele que vai pro YouTube. Ó, esse estilo jogar aí, ó. O cacto lá é o cara que sabe jogar. É bacana, pessoal, aí, se dá pra trocar uma ideia. Meu, dá pra chamar os amigos. Pessoal, compartilha o vídeo aí, compartilha. Pra gente poder bombar essas salas aí. E a gente se encontrar aí na próxima aí, pra tirar uma partidinha, beleza? Pessoal, o link do programa tá na descrição. As ROMs vocês encontram na internet. Eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer a presença de todos. Deixa um joinha aí na nossa gameplay, beleza? Um grande abraço. Fui. 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 Obrigado.